Bom dia, tudo bem? Eu queria hoje fazer uma reflexão, um desabafo, na verdade. Essa semana, assistindo um jornal aqui do meu estado, eu tive que escutar uma frase de um repórter que me incomodou. Essa frase ele dizia o seguinte, ciência em primeiro lugar. Triste frase, também queria deixar claro aqui, não sou, nunca fui contrário à ciência, não sou, nunca fui contrário à boa ciência. Não sou cientista, não tenho a mínima pretensão de me tornar cientista e não gosto de ficar fazendo algumas críticas em rede social. Mas essa frase, ela me incomodou e me incomodou de uma forma muito grande. Primeiro, porque ele substitui algo que é essencial para a vida humana. Quando o homem não tem Deus em sua vida, quando ele não entende os princípios de Deus e da sua palavra, ele coloca qualquer outra coisa como um Deus em sua vida. Muitos hoje têm substituído Deus pela ciência, e uma ciência ruim, uma ciência que não tem base na palavra de Deus. Mas aí você pode me perguntar, há comunhão entre ciência e Bíblia, entre ciência e fé? Eu vou te dar dois exemplos, vou citar dois nomes de homens cientistas cristãos do passado. Einstein e Blaise Pascal. Um dos maiores, ou os dois maiores cientistas que já pisaram nessa terra. Claro que houveram outros com nomes muito maiores do que eles, mas esses dois são grandes exemplos de cientistas que eram cristãos, entendiam a palavra de Deus, criam em Deus. Agora também eu posso estar citando dois nomes de cientistas contemporâneos, que são homens de Deus, cientistas sérios, que prezam e zelam pela palavra de Deus. Um deles é o Adalto Lourenço, doutor em física, escritor de vários livros científicos. Um outro, Marcos Wimberley, também cientista, homem sério, escritor, e um dos homens mais sábios no Brasil. Então, assim, são alguns dos homens que nós poderíamos citar, alguns dos cientistas, tanto do passado quanto contemporâneos, que prezam a ciência, mas não desprezam ao Deus verdadeiro. Uma outra questão, quando eu digo que muitos têm substituído Deus por qualquer outra coisa, eu não digo somente a ciência ou o cientista em si. Nós temos visto, até mesmo dentro da igreja, pessoas tirando Deus do centro e colocando qualquer outra coisa, evento, o próprio homem, o próprio eu, o próprio egoísmo, a própria vontade no lugar de Deus. Até mesmo os filhos, a família, a própria igreja, muitas das vezes ela tem substituído ao Deus verdadeiro. Mas, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de citar dois textos. Um dos textos se encontra em Mateus 6, verso 33, a primeira parte, que diz o seguinte, busca o homem, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. O texto já nos aconselha, logo de cara, para que nós possamos buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E o texto finaliza, que todas essas coisas serão acrescentadas. O contexto, ele vai dizer que, tanto comer, beber e se vestir, Deus nos dará. Claro que nós vemos uma aplicação mais ampla por muitos, até pode acontecer. Mas, também, um outro texto que eu gostaria já de deixar aqui, para finalizar essa pequena reflexão, é o texto de 1 Coríntios 10, verso 31, que diz o seguinte, que é comai, que é bebai, que é façai qualquer coisa, façai tudo para a glória de Deus. Que nós busquemos a glória de Deus. Que nós estejamos aptos ou busquemos em oração para que Deus converta o nosso coração. Que nós tiramos todos os ídolos das nossas vidas e coloquemos somente o Deus verdadeiro no lugar onde é devido em nossas vidas. Para concluir, eu apelo a você, não deixe que nada, nada, nada mesmo tire Deus do seu coração, nem que você substitua o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus, terra, mar, e tudo o que neles há por pressupostos ou postulados humanos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos capacite a entendermos que somente Ele é dono de tudo, que somente Ele é o Deus da ciência, somente Ele nos dá inteligência para que possamos viver, fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Que toda glória, toda honra e todo louvor seja ao nosso Deus. Que Deus abençoe.